Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estão fazendo as tarefas direitinho? Então está bom. Nós iremos dar continuidade às nossas revisões e hoje a nossa revisão será de matemática, tá bom? Então a atividade será anexada na plataforma e vocês terão que responder no caderno. Não precisa copiar as perguntas, vocês só vão responder. Então vamos prestar atenção, vamos lá. Calcule a diferença seguindo as coordenadas. Então eu tenho um quadro de coordenadas. Quando eu digo diferença, a continha é de menos, não é isso? Então, B4 e D1. B4 eu tenho 549 e D1 eu tenho 337. Então esses números eu vi no quadro de coordenadas e eu quero a diferença. E a diferença a continha é de menos. Vocês terão que armar a conta, tá bom? E resolver. Neste quadro aí é, no caso, é a coordenada B4 menos D1. Entenderam como que é? Vocês não precisam escrever essa coordenada. Eu só coloquei para vocês verem de onde foi tirado o número. Mas vocês vão procurar o número da quantia no quadro de coordenadas, tá bom? Então vamos continuar. Continuando no número 2, tá assim. Observe os numerais e faça o que se pede. Então eu tenho aí 49, 30, 6, 48, 10, 64, 92, 36, 50, 44, 71, 38, 65, 83, 98, 12, 74, 74, 8, 27 e 80. Então primeiro aí vocês vão escrever de verde o numeral que corresponde a duas dezenas e sete unidades. De verde vocês vão escrever. Depois vão escrever de azul o numeral formado por três dezenas por três dezenas. Escrever de vermelho o numeral formado por três dezenas e oito unidades. Qual o numeral que representa oito dezenas? Então as três primeiras questões vocês vão ter que escrever ou escrever ou de lápis de cor ou de canetinha hidrocor. Fica a critério de vocês, tá? Na hora de responder. No número 3 está o seguinte. Escreva os números do quadro de acordo com a legenda. Os números pares vocês terão que escrever de de azul. Então quais são os números de azul. Então quais são os números que eu tenho? 47, 26, 12, 19, 31, 52, 69, 76, 18, 6, 98, 34, 45, 17, 21, 33, 43, 47, 48, 47 e 8. Lembrando que os números pares vocês vão escrever de amarelo. E os números ímpares vocês vão escrever de azul. Outra coisa. Vamos recordar quais são os números pares e ímpares? Números pares terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. E os números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Caprichem na atividade e o principal. Façam com atenção. Beijos!